Ah não, sai da contramão, sai da contramão, sai da contramão, mano Ota que pariu de novo, mano A boa notícia é que ele não morreu, mano, olha lá Mano Mas o cara ali em compensação, coitado, tá mais perdido que... Olha, velho Mano, eu vou tirar o carro daqui que tá vindo, daqui a pouco vai vir o doido do carro, velho Olha aí, tá vivão, né filhão Vamos que vamos, continuar, brincadeira Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão Já canal quilometrados e, mano Como vocês viram aí no episódio de ontem Tivemos um problema aí, né, meio grave, velho Com o acidente que teve aí, né, mano Os celos não apaga? Não apaga E tivemos um acidente grave aí Com o acidente que rolou, né, mano Com os caras rachando, né, os rachadores lá, velho E os policiais acharam que era eu, mano Rachando E apreenderam o meu carro, mano Apreenderam o Satsuma E apreenderam, né, mano E a nossa casa lá e tá, mano Tá... Nossa mansão, né, velho Ela tá sendo mantida sob, né, vigilância Até eles recolherem, né, os testes e tudo lá Pra ver se... Se realmente, né, os resíduos de borracha do pneu Coincidem com... Com a cena do crime, né Então eu tava falando aqui com meus parceiros, mano Meu parceiro Geleia, né, meu parceiro Teimo E aí, Teimo? Teimo tá bravo, mano Tá... E eles me falaram, mano Falou, Teimo, daqui a pouco eu volto, mano E eles me falaram, mano Que tem um tiozão vendendo Um carro... Mas tá no celeiro, velho Ali no caminho do... Da baladinha, tá ligado? Então o que eu pensei, né, mano Eu vou esperar chegar de manhã aqui Vou pegar os dois x-men E vou lá dar uma olhada nesse carro, né, mano Afinal, custa nada, né, velho Só me falaram aqui, mano O carro tá meio chune, né, velho É... O cara comprou, mano Parece... Mano, vamos lá a gente ver o carro, né Melhor Vou tomar uma aqui com os caras Enquanto isso E de manhã a gente vai lá Aí, esse aqui, mano Tá mais parado do que pra cá, tia Ó, vou pegar uma cerveja E vamos esperar, né, mano Aí, ó O cara aqui, o Teemo tá me olhando, mano Tem dinheiro no caixa aqui, Teemo? Bom, mano Vamos lá, né, mano O Teemo nem chegou ainda, mano Então o Teemo tá um fanfarrão mesmo, viu, mano O Teemo, sai do banheiro aí Eu vou lá ver aquele carro lá, beleza, mano Bom Tá bom Ele falou aí, cês viram, né Até logo, até breve, né, mano Então vamos lá ver esse carro aí, né, mano Vou parar só pra abastecer o Dusty Man ali, mano Que, o Dusty Man faz tanto tempo que eu não ando Vamos ver, né, mano Aí o volante soltou, mano Ó, depois da atualização do Dusty Man voltou a ficar bruto, viu, rapaziada Então Vem falar mal do Dusty Man, né, mano Porque, ó Tá bruto, viu Ele tava meio xoxo, pá, mano Mas agora ele ficou bruto de novo E aqui a mangueira eu já expliquei pra vocês, né, mano Bom Eu acho que tá bom de gasolina, né, mano Gasolina azul Vou devolver aqui pro pote, né, mano Ó, o cara falou, mano Ele já adiantou aí pra gente Que o carro O carro tá meio chune, né, mano Porra Só falta mesmo o retrovisor do Dusty Man ativado, né, mano Deixa eu abrir o vidro Tá calor, mano Aqui, ó Abre Olha aquela Parotada aqui, né Vamos de boa sem fazer graça, né, mano Coisa do centro, coisa O carro tá meio chune, mano Mas até a gente deixou ele zero O carro tá com dois mil quilômetros, mano Parece que é uma salveiro do ano Mas aí o cara foi lá Colocou um monte de coisa E pá, né, na salveiro, mano Deixou ela meio Deixou ela meio chune, né Mas é turbo, mano É o cara dessa casa aqui, ó Porém, ele já falou que eu posso ir lá direto Não precisa nem passar aí pra falar com ele Então, mano Vou lá direto Ele guarda no celeiro, né, mano Ó, ele guarda no celeiro dele ali, ó Não sei onde eu posso estacionar o 2xman aqui, né, mano Ah, vou fazer o drift, né, mano Ah, doces, velho Volta pra pista Tá, não vai cavalar aí, não, né, mano Vai que a gente quer ver você fazendo drifts, mano Ó Ah, 2xman, 2xman Bom, eu vou deixar o 2xman aí por enquanto, mano Para ele aqui, né, mano Vamos ver o que nos espera aí nesse celeiro, né, mano Que bagulho é louco Ai, ai, mano Eu tô tão... É, velho Para de mexer nesse jogo, velho Ó Já dá pra ver lá, ó Ah, mano É um satsuma, mano Deixa eu ver Vamos derrubar essa porta aqui, ó Vai, porta Ih, mano Eu vim sem a... Ih, uma porta... Nossa, mano Que... E agora, como é que... Ai, nossa Outra porta voou, velho Vai vendo Será que dá pra pegar essa porta aqui, mano? Olha o que o cara fez caçaveiro, mano Que isso, velho Olha Tá tudo enferrujando, mano Ih, ô Que parabáros são esses, mano? Olha Esse lado aqui tá cromado Ó, mano Na moral, velho Vai pra quem tá a pé, né, mano? Olha esse carro, mano Tá que liga Olha, os pneuzinhos é novo Bem que o cara falou, mano Que ela tá zero, ó Tá nem suja Ih, bateu, pegou Se liga Não tá nem acendendo a luz do alternador, mano Ah Só tem esses defeitos aí, mano Será que esses bagulhos saem? Ah, esses bagulhos saem, ó Ah, eu vou levar isso aqui de... Eu vou levar pra casa de recordação Olha, mano Sai com tudo junto, ó Vou levar pra casa de recordação Ó, tem umas peças dela aí, ó Volante Para-choque É, vou ter que levar no Fertari ali Pra ver, mano O que o Fertari pode fazer Será que pega nada Deixar o 2x6 aí, mano? Acho que não, né, mano? Quero dar um rolê com essa salveira aí Vamos ver, ô Ah, eu adorava a minha salveira antiga Mas essa aqui é zero, mano O cara acabou de comprar o carro, mano Montou, fez tudo e pá Mas aí parece que ele ficou doente, mano Deixa eu ver com quantos quilômetros tá Olha lá Olha lá Mano Tem mil quilômetros rodado, velho Vai, velho Já entrei em modo de direção, mano Ela não esfriou, né, mano? Mas vamos fazer o seguinte, ó Vou sair na moral aqui Pra não sair batendo tudo, mano Com esses negócios gigantes aqui Deixa eu ver ela de fora, mano Olha esse bagulho, velho Meu Deus, mano Olha Mano É uma nova espacial, velho Olha Olha É turbo mesmo, hein Ah, mano Vai quebrar um galho enquanto Quando eu te desmai, eu vou Já vim te buscar aí já, beleza? Deixa eu só fechar a porta dos dois, mano Pelo menos, né, velho Olha esse carro, mano Você é louco Olha Esse aqui vai ficar na primeira curva, mano Melhor, né, mano Vou pôr o Dustman lá dentro do Celero, né, mano Deixa ele aí fora Deixa 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 o projeto de saber esquentando ali, ó E vocês viram também que, mano O Satsuma O Satsuma tava com problema sério aí Que, mano Eu vou entrar no Drift dentro do Celero Vou até pôr o Zito aqui, ó Ai, passei Só tomara que o cara não ia Não acho que o Dustman ficou pra ele, né, mano Puta, perto que eu derrubei as portas do Celero E agora todo mundo vai ver que tem um carro aqui dentro E vai achar que é carro abandonado, né, mano Ah, o tempo tá bom Hoje é de terça-feira, mano Eu tô achando que é domingo, velho Aí, na hora que eu vi Terça-feira Pô, primeiro eu vou levar na pista, mano Depois eu vou levar pra apertar e colocar os Vamos arrancar esse body kit aí Colocar um kit normalzinho Olha Gostei, hein Nossa, nossa Raspei tudo, velho O Paulzinho tá aqui, mano Eu não sei se o freio do carro tá bom, né, mano Nossa, decolamos, mano Ó, pelo jeito tem que ir na moral aqui, mano Ó, esqueci de trocar a câmera do volante, mano Ah, vamos nessa mesmo, velho Pô, era mais fácil, mano Ter ido voltando, né Carro baixo, velho Ó, baladinha aí, ó Baladinha hoje não tem, né, mano Nossa, velho Nossa, quer decolar, velho Você vê de fora, aí, ó Que coisa linda Mano, estão sete horas da manhã, velho O que o cara fez com esse carro, velho Puta, ainda vai chover pra ajudar, mano O tempo tá fechando Nossa, nossa Nossa, mano Ah, tá andando nisso, hein Ó, já passou, pelo menos já passou uma casa abandonada Que eu não sei porquê o cara me inventou de colocar, né Fantasma, mano Ó, eu juro que eu quero parar de reclamar, mano Mas, mano, tá difícil, velho Tá achando que o cara colocou a atração 4x4 nesse shooting aqui, ó Ih, será que foi um pneu, mano? Bom, vamos testar aqui na pista, né, mano Olha, é levinha, hein, mano É louco, ó Aí sim, hein, mano A bicha é feia, mas, mano A gente deixa ela bonitinha rapidão, velho Ó A traseira dela é muito leve, mano Pra escapar é 1, 2 Vocês perceberam, né? E, ó A gente já chega na velocidade limite do jogo, ó Essa aqui, ó Passou disso aí, ó Ó, viveram perigosamente, mano Pediram pra explodir, velho Se bem que a marcha dela não tá curta, mano Então Aí a marcha dela tá curta, na verdade, né Não tá longa Então, não Pelo menos a gente tem um limite aí Pra não tá passando da velocidade permitida, beleza? Olha isso, mano Olha isso, mano Dá uma olhada, velho Você é louco Nossa, 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 nossa Olha isso aí Aí, ó Vai ter rachinha logo chegando, mano Não vou precisar nem daquela mijada, mano Puta, devia ter desabilitado tudo, né, mano? Vocês viram? Ele não morreu já Isso aí já se recuperou, né, mano? Também o acidente foi, né, mano? Faz uns dias aí É que eu devo ter tomado tanta cachaça lá no Lá no pub, mano Que os dias foram passando e eu nem percebi, mano Mas, ó Ele já se recuperou Ele tá zero Os caras devem estar rachando o bico do meu carro novo, né, ó Só que, mano, esse turbão não tá cantando pneu, né, velho, ó Tenta dar uma fritadinha com ele, ele não frita, mano Só que eu tô aprendendo as curvas Parar de zoar que eu vou quebrar esse câmbio, mano Ai, ó Ai, posse, mano Nossa, já devo ter arrancado Já arranquei alguma coisa ali, hein Acho que já foi a parte do Chunin agora Forçadamente Vamos para Ih, mano Eu pensei que ele ia bater, velho E aí, não vai rolar uma pancadão hoje não, né, mano? Será que é a luzinha Ih, mano Caminhão, velho Ó, o caminhão pelo menos O caminhão pelo menos já passou, né, mano? Nossa, não pega a pista não Vai lá Já engolir fácil, velho Ah, ele bateu em mim, mano Olha, safai Morri Mano, fui parar na água, tio Pô, mano Hoje já é sabadão, né, velho Já nos recuperamos aí do acidente, né, velho Um acidente gravíssimo que causaram Já arrumei, né, mano Essa tranqueira aqui, ó Já levei no flerta, mano Flerta desamassou aí tudo Acabou com o carro, mano Fiquei hospitalizado até hoje Desde terça, mano Pode ver, ó Ih, velho Vamos para a revanche, né, mano? Temo já abriu? Você viu o termo que os caras fizeram comigo, mano? Hype, pai, velho E terve tullu o termo, mano É, velho Olá pra você também Aí, mano Ei, não é assim, não, viu, tio? Tão uma mijada aí, ó Uma mijada aí, ó Puta, ele vai bater no meu carro, mano Ai, mano Deixa eu correr O carro tá arrumadinho, velho Se ele ligar, ele vai bater, mano Ai, mano O carro tá arrumadinho, ó Bateu, pegou, ó Viu? Bateu Bateu, pegou Isso é louco, mano Ó, os caras dão muito troll, velho Deixa eu tirar o carro daqui só, mano Quando ele vai esquentando Pra gente fazer o Pra gente ir pra revanche, né, lá Ele já tá querendo correr Com a lata véia aqui Vamos ver, né, mano Vou apresentar a lata véia pra ele hoje, mano Vou pegar a cerveja aqui Vou mijar no carro dele, mano E aí, tem, mano Dá a cerveja aí que eu quero Ih, ah, nem precisou, mano Não deu tempo Vai lá, vai, vilhão Olha que hoje vocês vão conhecer o poder da fera, mano Quero os dois juntos Ah, tá bonito, hein, mano Lembra muito essa vida que eu tive aí, ó Uma reguladinha nela, né, pá? Muito tempo parada, né, mano O carro é novo, mas muito tempo parada aí Vocês estão ligados, né, velho Já regulei o problema de tração aí, mano O cara tinha colocado controle de tração, velho O cara era tão chune, mano Porque ele colocou controle de tração Pra ela não cantar pneu, mano Ou ela era uma munheca, né, mano Agora canta, ó Ó Ah, será que a gente vai colidir, não? Nossa, eu fui soltar o coisa Eu soltei o... Olha Tem que desabilitar pela jarve, mano Não tem jeito, velho Esqueci do cinto, mano Vou pôr o cinto aqui rapidão Olha o andarilho O andarilho louco Você já vai engolir o veneno aqui, ó Segura aí, ó Não vou te dar nem emboio hoje Só por causa do que você fez comigo, mano Ah, não Sai da contramão, sai da contramão Sai da contramão, mano Ota que pariu de novo, mano A boa notícia é que ele não morreu, mano Olha lá Mano Mas o cara ali Em compensação, coitado Tá mais perdido Olha, velho Mano, eu vou tirar o carro daqui Que tá vindo Daqui a pouco vai vir o doido do carro, velho Olha, tá vivão, né, filhão Vamos que vamos Continuar, brincadeira Vamos continuar, brincadeira Puta, meu afogador Tá puxado, mano Tô falando Cada hora é um bagulho que eu esqueço, velho Eu tô vendo que o Tô vendo que o negócio não sai ali do 10, mano Agora foi pra 14 Tá desirculado o carro Volta, 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 volta Não, não, sai Olha, mano Não, não, não Nossa, mano Que assassino a gente encontrar a mim, velho Mano, o que eu fiz pra esses caras, velho? Nossa, tem alguma coisa solta aí, ó É O melhor doido do carro velho, né, mano? Se for na moral aqui, eu vou esperar ele, mano Se não for uma miragem, é ele que tá vindo aí atrás, velho Vou até dar certo aqui pra deixar passar, ó Puta, tô sem bateria, né, mano? Mas não é ele, não Ó, mano Que que esses caras tem que encontrar a mim, velho Que, mano? Olha ele vindo aí, ó Ah, é, garoto Pelo menos um rachinha vai ter, né? Ai, morreu, mano Não, quem morreu foi eu Ai, moleque Ó, tem que ter um rachinha, né, mano? Aí, você para pra ajudar o cara, mano Vai vendo Aí o cara vai e te trola, velho Entendeu? Mesmo ele me matando, hein Me matando não, né? Porque a gente tá vivo ainda Mas Mesmo Mesmo o cara, mano Tentando me matar, velho Só que a salveira é muito leve, mano A traseira dela, ela escapa por qualquer coisa, mano Ó Aí vamos buscar, mano Essas curvas a gente tem que vir, ó Comendo aqui na contramão, mano Chama na quinta aqui, ó E entra E reza pra não vir ninguém de frente, mano E aí é isso aí, em busca, né, mano? Ó que o turbão foi pra vaga Toma sem bateria O carro tá esquentando, mano Tudo pra dar bom, velho Toma na velocidade limite do jogo A gente é brasileiro, né, mano Ah, não vai sair de novo, não, mano Aí, ó Vocês viram? Traseira, mano Fica de olho na velocidade e na pista, mano Ó Tá pra explodir, velho Ô, teu carro esquentou, mano Mas pegamos, hein Pegamos É muito carro vilho, o carro esquentou, ó Pegamos E não vem falar que reduziu, porque ainda não reduziu, não Ah, moleque O racha é nosso, tio, ó Puta, vou morrer nos 300, mano Ah, não Vai estourar o limite do jogo, mano Ah, pá, não engolimos, moleque Ah, chupa essa bala, tio Oh, ixi, tá estourando tudo, mano Não sei se explodiu o pneu, ó Ih, ele tá vindo que nem uma bala louca aí atrás, ó Ah, deixa ele passar e vamos engolir de novo, ó Nossa, tá vindo o carro de frente, mano Nossa, mano É louco, tio Nossa, mano Por que que esse animal sempre erra pra entrar aqui, mano? Tá vindo o carro pra enfrentar ele de novo, né, mano Mas aí, na moral Valeu cada segundo, velho É louco Agora aquela, a voltinha da vitória, né, mano Nossa, mano É isso aí, mano Mais um episódiozinho maroto Esse aqui não foi um filme, mas é aí, mano Esse foi um curta-metragem, ó Vamos jogar aqui Quinta aqui, ó E vamos ver se frita Ah, e frita, né, mano Também na terra, né, velho Será que frita é de cesta? Ah, moleque Mostra de frita É nossa, né, mano Onde ele soro? Ele soro pra lá Porque, mano É a voltinha que eles dão ali É pela... E aí, gostaram? Do que vocês viram, mano? E é isso aí, rapaziada Os carros todos amassados aí, ó Como vocês podem ver, né, mano Menos o carro velho O carro velho não teve uma amassadinha Agora o nosso, mano Vai voltar pro flertar, hein O importante é que a gente ganhou o racha, né, mano E você, mano É um fofarrão, viu, filhão Tá Ah, não, não Não bate no meu carro, não, mano Olha, olha, olha Olha a maldade, olha a maldade, mano Porra, velho Tá tirando esses caras aí, viu, mano Olha aí, ó Então vamos pro Salve Esmaranto Perguntas e Respostas, mano Esses malucos aí tiraram hoje, viu, mano E é isso aí, mano Estamos aí no dia 1º 1º de Fevereiro Daqui 6 dias vamos fazer 3 meses de canal, né, mano O canal vai fazer 3 meses de aniversário E vai vir uma surpresinha pra vocês Aí, rapaziada, beleza Vamos lá pro Salve Esmaranto Perguntas e Respostas, né Que é a melhor parte mais engraçada dos vídeos, né, mano Eu acho que a parte do Ó, mano Até que enfim vocês começaram Vou dar um like aqui também Até que enfim vocês começaram A dar like nos vídeos, mano Eu não peço, velho Mas não é porque eu não quero, né, mano Vocês estão ligados, né, velho Mas demorou? Vamos que vamos Francisco Cortez, mano Seu guarda, eu vi tudo Ah, mano Eu tive que dar uma amiguinha aí Mas você viu que não adiantou, né, Chicão? Os caras prenderam o carro, velho Tivemos que comprar aí uma nave espacial, mano Mas já ficou da hora Já ficou do jeito Aí já deram uma bucha nos caras, né, mano Vitor Hugo Cada acidente louco que acontece nesse jogo Mano, você viu os de hoje? O bagulho foi louco, mano José Aparecido, velho É... Por todos Tamo junto Obrigado, José E palavra pelo carinho Você é o cara, mano Da hora, da hora mesmo Machine Trollsplay aqui, ó Você é o bichão, hein Seu... Seu troll Ô, Machine Mano Os caras já mandaram, ó Os caras já escreveram nos seus vídeos Você para de mandar nudes pra mim, mano Beleza Já pedi aí, ó Eu já fui ver Os caras tão, ó Rapaziada Entra no vídeo do Machine E escreve lá Para de mandar nudes Pro quilometrados, mano Porque, ó Tá enchendo o meu computador de vírus, mano Demorou? É nóis, Machine Tamo junto Vai dormir, mano Porque, ó São nove da manhã, velho Você passou a noite inteira acordado aí Que a gente passou jogando Stormworks Sei lá o nome daquele bagulho Eu nem te vi essa noite Você, mano Você é mó troll, velho Fiquei te chamando de besta lá Janderson Gameplays Alemão Caiu uma peça do Satsuma, mano Agora, velho Pega nada Tá lá no pátio Eu preciso ir lá Eu vou ver Quando é que eu vou conseguir pegar o Satsuma de volta, mano Porque a perícia lá Falou que, mano Tiveram filmagem, né Teve um polícia que tava filmando lá Cês viram, mano Ele filmou tudo, velho Filmou o Racha, mano E aí Agora eu vou responder o inquérito, né, mano Esse pau Vou até pegar a cadeia aí, né, mano Vamos ver Vamos ver o que que dá Felipão Manda salve, mano O Henrique tá fazendo mod de novo Eu vi, mano Tava lá, velho Cleiton Silva Cê é louco Tamo junto, mano O Alan Pierre, né, mano Comprei outra casa Já era Aquela casa já miou, mano Já tô em busca de outra Aí no próximo episódio Vai vir uma casa nova Demorou? Denis Sonsouza Aquele salve pra você Daqui a pouco eu vou responder Seu e-mail, mano Eu vi lá que cê mandou Eu te respondi Mas eu não olhei mais nada, mano É... Cleiton O Elito O Elito Silva Falei, irmão Eu baixei seu save Mas não baixei os mods Quando eu fui na casa do bêbado Ele não deixou eu entrar, mano Ah, mete o pé na porta, mano Demorou? Mete o pé na porta Mas aí Eu vou estar disponibilizando ainda hoje, mano Um save game E um pack de mods aqui Porque o Rafael já Tá xj Aqui, ó Não, mano Cê tá fazendo com a minha moto, tio É... Ele pediu um save game Com o pack de mods Ainda hoje eu vou mandar Deixa eu só resolver uns B.O. que eu tenho pra resolver Aí a gente já manda aí Um save game Com o pack de mods da hora B.O. Game Salve quilometrados Gosto muito do seu canal, mano Da hora, B.O. Tamo junto, mano O Crash Gameplays Que enrosco você causou, mano Tão boa até o caminhão Não fui eu Foi o carro amarelo, velho Ô Crash Não me acusa sem ser, mano O Alisson O Alemão O chuveiro é uma cachoeira, mano O chuveiro daquela casa era bom demais, mano Puta Vou sentir mal falta Lucas Lídio Se eu contar que uma vez eu esqueci De pôr a tampa do reservatório de água Isso na vida real Mano, eu falei pra vocês Eu ainda te respondi Porque eu também já fiz isso E você já viu Que você sabe o que dá, né, mano Não dá pressão, velho O bagulho foi louco Mas faz parte, mano Acontece A gente que mexe com o carro, né, mano Vitor Kuhn E aí, Alemão É... Imagina o modo de cagar E limpar nesse jogo Mano, imagina o que não O que não ia comer de FPS, velho A cargada Mano, olha esse... Olha os caras, mano Esses moleques é foda, velho Skinner Mano, o... Ah, já respondi aqui pra você Aquele sabe pra você, mano E, ó Velho, não liga Mas seu mercado está sendo otimizado Eu já vi aí E temos boas notícias aí futuramente Beleza? Matheus Souza, mano Seu guarda, eu vi tudo Sensacional, fala aí Corlamo CR Que eles sabem pra você, mano Tá pouco Moleque, quem é reclamado Vídeo curto do quilometragem? Aqui tem filme Ah, mano Eu... Eu mando... Mano Eu não tô ligando Pra tempo de vídeo Que nem... Vídeo de 20 minutos E pá Que vai dar dinheiro Não... Eu caguei pra isso Eu faço vídeo longo mesmo Eu não conto tempo, mano E aquilo Se a galera não consegue ver inteiro Vê uma parte E depois vê de novo O importante, mano É que é aquilo, velho Eu faço por diversão Isso aqui é meu hobby, mano Eu adoro Matheus, né, mano Primeiro comentário do Matheus Até que enfim, ó O cara aqui O cara aqui tá quase morrendo Mano, mas ele não morreu Você viu aí Que ele tá aí, né, mano Ó Ele tava vivão, né Ó, Tati F Parabéns, Tati Muitos anos de vida, mano Muitos FPS aí Nos seus jogos É, mano Deixa eu ler aqui Topzera demais Manda um salve Hoje é meu aniversário Ó Um salve Um feliz aniversário atrasar Ela levou casar comigo Ela é muito troll, velho Tati é troll demais Olha Eu te respondi aqui, Tati, ó E ela respondeu Quilometrados Fui perguntar pro meu sobrinho Que era FPS Comecei a ver seu canal Porque achei maneiro demais Seu jeito Vendo um dos seus vídeos Eu sou meio doida também Sucesso pelo canal Aí eu vou manter minha propaganda Você é muito troll, Tati É nóis Tamo junto, mano Ó Da hora Obrigado pelo carinho mesmo Eu achei que você era gamer, velho Pelos comentários Mas aí, ó FPS São frames por minuto, né, mano E... É frames por segundo, né, mano É o que difere a qualidade do vídeo Quando você vê um vídeo liso, né Um vídeo bom É porque o FPS dele tá alto Agora, quando você vê aqueles vídeos lagados, né Travando É até vídeo normal Não precisa nem ser, né, meu Tipo Um vídeo Um vídeo de bolo de cenoura Por exemplo A 60 FPS, né, mano É um vídeo Que é um vídeo que, mano Vai tá com uma qualidade boa É um... Quase um 4K Agora, quando você vê aqueles vídeos Tudo travando É porque o FPS tá baixo Beleza, Tati? Tamo junto Kleber Roller Salve, alemão Top demais Aquele salve pra você, moleque Tamo junto mesmo Você, mano Você tá sempre presente Você é da hora O Lauvo Gamer, mano Confundiu o UFO, rapaziada Tá feliz aniversário do Patati aí, ó Lauvo Gamer Confundiu o UFO Com um acidente, mano O UFO, rapaziada Pra quem não sabe São os ETs aí, mano Porque o criador, né, velho Ele foi... Ele, mano Ele colocou fantasma Ele colocou casa assombrada, né, mano Eu vou até lembrar o nome dele agora Que é o Topless Porque eu tentei falar com ele de novo essa noite Porque os horários aí são confusos, né, mano Então eu tentei falar com ele de novo E o UFO São ETs, mano Que o cara colocou No jogo, mano Inclusive o fantasma, né Pra que eu quero fantasma no jogo? E ET, mano Se é um jogo de customização, velho De montar um carro, mano O Topless, eu acho que ele voltou a beber, mano Na moral Matheus Zouza Mais um vídeo top Tamo junto, moleque LH Tutor Top demais É nóis, mano Tamo junto Sempre, velho Junto e misturado Matheus, ganha aí, ó Tá, começou Não sabia Que tinha luz misteriosa, não Procura aí, ó Pode pesquisar, mano Chama UFO, mano Beleza? LH, já mandei Mais um comentário do Matheus Caramba, tomou o caminhão Ó, mano Matheus é foda Matheus quer ganhar jogo Mano Dia 7, vem surpresa Felipe 3, bala Mano, melhor começo Foi da hora mesmo, né, moleque O bagulho foi louco Henrique Games Já chegou o disco voador? Alve, meu parceiro É nóis Ô Henrique Você me pediu aquela foto Lá, mano Pra que que é aquela foto Que você pediu lá Que eu não entendi até agora, mano Ó, tô esperando Você me responder Aqui no Discord Beleza? Ô Matheus de novo, mano Você é louco As tampas abertas O LBR Aqui estão mais um dia O L Aquele salve pra você Meu querido e amado amigo Do coração Eu nunca esquecerei de você Acabou assim, mano? Ô Seu troll Careca do bigode, né, mano? Seu alemão doido Manda salve Tá mandado, cara É nóis, mano Tamo junto Os memes Memes BR Top, mano Aquele salve pra você Ô Alan Crazy Gamer Voltei, mano Ô Alan Você voltou pro canal Mas você não voltou pra escola Tamo junto, mano Matheus Vida Louca Salve, alemão Aquele salve pra você O Fragment Foi pior que a pancada Com o ônibus, mano Eu nem lembro dessa pancada Mas o vídeo de hoje aí O bagulho foi meio sinistro, né, mano? O bagulho foi louco, velho Carol Castro, mano Maior acidente do mundo Mano, é salve Tá mandado, moleque É nóis Dizel Game Já ganhaste no acidente, mano O bagulho foi daquele jeito Já ganhou Eu ganhei Eu ganhei o rachinha no acidente Mas aí Hoje você viu que rolou de novo, mano Não adianta, velho O criador em vez de pôr fantasma Ele tem que colocar uns caras aí Decente pra gente rachar, né, mano? Mas faz parte E o Rafael 4.021 4.021 Aqui é aquele salve pra você E é isso aí, meus brasileiros Eu vou ficando por aqui Mais um vídeo maroto Eu vou poupar esse vídeo E mais tarde Vem aí um save game Com um pack de mods Beleza, beleza? Ó Mano Uma coisa que eu quero agradecer A todo mundo, velho Um canal que tem 2.060 inscritos, velho O número de visualização tá muito alto E eu só tenho a agradecer a vocês, mano Porque tem canal aí Que tem 90.000 inscritos E não tem esse número de visualização E isso eu acho muito legal Beleza, beleza? Obrigado, obrigado Eu fui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau